Vandru Poste, da turma do Aprumum Joel Timber, ali vê produções Joel Timber vai das Meu flores e beat pertence Já podem parar os ruídos porque chegou a voz que convence Mudo clima com uma rima, vem de baixo ou não me atinge Quem diz que não curte do Vandru é porque curte bem mas se finge Ouve músicas em travões, dizem que eu não canto nada Mas passam de ouvir os meus sonhos Culturistas conceituados, melhor ficarem preocupados E tornarem-se mais atentos com a vinda dos novos talentos Tô pausado na mangole, mas já liguei o pra controler Passei no caminho dos matos, encontrei-me com sei lá quantos Uns até já estavam vetados, era um parque de criança E agora tornou-se de drogados, o que é que se passa pros tais? Tamos no tempo de trabalho, mas alguns querem ser marginais Vou te bater, batata, vai chorar, choriço, tanto a brincar Brinquedo, vocês vão rir, injura, vai subir Um pau, pra tirar a mão Chegou-me então, vocês sabem quem é o patrão Nunca me deixarei levar por alguém que posso pôr no lugar Sendo as pernas tu já não corres A Bíblia é a única arma que te dispara e tu nunca morres Meu som é tipo registro, é obrigatório que o teres Vandru, poster ou boy, loucura, chama-me do que tu preferes Meu talento também tem voz, tipo a batida, volume e dois Turma da pruma em todos os cantos e perguntam se quem somos nós Corro atrás de uma missão Hoje em dia o povo é um golando, perde a amizade e por ambição Meu sotaque tira até a gripe, tipo as dicas do Luiz Felipe O Santiago, brevemente, rolado em todos os cartazes Hoje perdes, amanhã caias, a vida é um jogo com muitas fases Vou te bater, batata, vai chorar, choriço, tanto a brinca, brinquedo Vocês vão rir, injura, vai subir, no pau, pra tirar, a mão Eu echei com o mentão, vocês sabem quem é o patrão As críticas só aparecem, quando a fama incomoda Gatar por duro é o meu forte, por isso agrada a multidão toda Nem tudo que está certo é certo, cada vez que mando uma música O meu sucesso tá bem mais perto, quem são os donos da quebrada? Testubi, o Anderson, a dada, com a minha trofeira você treme Mundo forte e o Mauro Wemm, acho que todos viram bumo Aires de Yogo, Yodo a Prumo, José Poster, Anjo Raro Quando começo já não paro, já conheço o nome da tropa Que só um elemento é que tromba, saibam que já chegou a bomba Para explodir com todos os putos que querem mandar bifes pros Comba Já paramos em muitas esquinas, já pisamos em várias pinas Mas sempre continuamos a andar Saibam que o pior derrotado é quem cai e não quer levantar Quando pego no microfone, tipo quer saber o meu nome Eu sou o próprio Vandro Poster, comentado de todos os modos Sem Deus agradou toda a gente, e quem sou eu para agradar todos? Mostra a lota já me deu todo, o meu futuro tá bem da choque Vou te bater, matada, vai chorar, choriço, tanto a brinca, brinquedo Vocês vão rir, me jura, vai subir, com pau, pra tirar, com a mão Eu eixo é comentão, vocês sabem quem é o patrão João Timber vai das Alivar Produções É nós Alivar Produções Primeira mão Primeira mão É novo É novo Toca de 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 novo